Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal Lembrando galera, quem não for inscrito aí no canal, se inscreve aí, deixa o like, comenta e compartilha o vídeo mano Estamos quase chegando a 150 inscritos, mano eu nunca pensei que eu ia chegar a tudo isso de inscrito mano Mas, seja o que Deus quiser, só vamos mano Lembrando galera, vim trazer a nova série aqui pro canal, que é Planta vs Zumbi Eu fiz uma votação lá no meu Facebook, vocês votaram lá Planta vs Zumbi Eu coloquei entre Planta vs Zumbi e entre Youtube Slice, vocês pediam Planta vs Zumbi Eu vim trazer aqui uma nova série pro canal, já coloquei meu nome ali Daquele jeito né, começo da série, vamos dar o play aqui Aqui é o começo né, explicando sobre o jogo E se vocês quiserem que eu todo dia eu traz pelo menos um vídeo da série Quero que vocês comentem aí embaixo pra mim Pelo menos, se vocês querem que eu traz pelo menos um vídeo Por dia da série, beleza? Que eu tô postando dois vídeos por dia no meu canal Aqui é o começo né, tutorial básico Aqui vai pegando sozinho Vou pegar bastante sozinho aqui Vou colocar mais e mais planta Assim que nós zerar o Planta vs Zumbi aqui Eu vou trazer, como é que é o nome? Youtube Slice, beleza? E deixa o like aí pra nós E comenta aí o que você está achando do canal O que você está achando dos vídeos aí Comenta aí, se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo se puder E é isso galera É nóis, sempre Nunca ter ciência do seu sonho galera Eu nunca pensei que eu ia chegar tudo isso descrito mano 145, tá quase 150 mano Mas se Deus quiser não vai chegar a 150 Pronto, o começo aqui é fácil né Só um tutorialzinho básico né Daquele jeito Agora eu vou aumentar Eu acho que vai vir mais um tapete Mais dois Agora sim Agora eu já ganhei a planta né Depois Que dá solzinho Fora o solzinho que cai Então ó Tá no naipe galera Só colocar uma no meio e já era Fechou Agora eu vou colocar No zumbi Esse zumbi aqui já era Vou colocar dois Vou colocar dois fileiros de girassol De girassol ali ó Vamos ter que dar o solzinho Vou colocar logo dois Aí depois eu coloco mais uma camada ali Já é de planta atiradora Já era Acho que não vai dar nem tempo De eu colocar a segunda coleira né Só acho Vai dar tempo não Ou vai Será que vai dar tempo? Ó já completei 100 ali hein Só falta liberar uma planta E vai dar tempo sim Agora só Recolher o solzinho já era Final Não tem mais o que fazer aqui ó Ou tem mais? Vou tentar colocar mais uma vai Solzinho suficiente ele não tem Agora só falta É liberar ali a planta Porque ela precisa carregar primeiro Pra depois você comprar Ó até que deu Aí boa pra nós Consegui mais uma carta aqui A desbloquear aqui nas cartas Pronto Agora vai colocar Ó já desbloqueei mais uma planta né Acho que vai mais uma Depois vai liberar os outros Dois tapetes ali Já aí já Fica mais divertido né Agora tem essa Vai cada vez mais Você vai passando de nível galera Vai desbloqueando Agora já tem uma planta de 150 Só vamos Ela explode galera Eu acho que vocês já sabem O que é que ela faz né Ela dá uma explosão Que mata Se tiver três zumbis em volta Da planta assim Bem pertinho Quanto mais zumbi Em perto da planta Ela explode Todos Pronto Já completei Uma fileira De cada um Agora vou colocar O solzinho É A planta tem que dar Solzinho Quer dizer Falta só mais um E já era Nossa Esse daqui com cone É muito chato mano Ele é um pouquinho mais forte Até colocar logo Nossa Coloquei bem lá na frente Ah tá bom Era pra colocar mais pra trás Fiz cagada né Mas tudo bem Tomara que ele morra E já morreu Daquele jeito Falta só duas plantas agora Só mais uma Já era Completamos Fechou Agora fechou Vou juntar dinheiro Pra comprar O de 150 Agora Fechou Daquele jeito Mas já Já posso comprar Olha o que é Aquela fase galera Explode um monte De zumbi De uma vez só Viu Pronto Já fechei Essa fase aqui Ganhei mais uma Carta aqui né Acho que agora é A última Vai vir Outra vez Agora sim Completou tudo Vamos Agora já fica Um pouquinho mais Complicado E eu quero que vocês Comentem pra mim Galera De quantos minutos Vocês querem a série Vocês querem mais de Mais de 15 Mais de 10 minutos Quer dizer Mais de 10 minutos Ou só querem Só 10 minutos Se vocês tiverem Contindo a série Vocês vão adquirir Mais 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 de 10 minutos Aí eu quero que vocês Comentem pra mim Pra eu saber Beleza Esperava Vim Bastante Aqui Assim Os girassóis Podia ser Só 5 Vou tentar Fazer Três Filheiras De Giração Vou tentar Não vou Prometendo Vou tentar Vou tentar Vou ter que colocar Mais um ali Urgente Se não Não sei se vai Dar conta Não sei se vai Coloquei mais um ali Coloquei mais um ali Porque tem que dar conta Já era Já Deu conta Ah Deu conta Não Ele comeu Uma paleta Minha Filha da mãe Vou ter que Colocar Uma batata Aqui Já Já fiz Uma fileira De Girassóis Eu preciso Colocar ali No meio Mano Urgente Vai Vem mais um Solzinho Boa Pra nós Aí eu coloco Uma batata Ali Se der Tempo Tomara Que der Tempo Ufa Deu tempo Deu bem Em cima Da hora Quase Que eu não ia Conseguindo Quase Estou esquecendo De colocar As plantas Ali Pra dar Sozinho Mas Quase Que eu não Consigo Foi por pouco Tomara Que dá Pra matar Isso Dali Mano Tomara Que ele não Come Aí Boa Ele não Conseguiu Comer Minha Planta Mas Ainda Bem Que ele não Conseguiu Comer Minha Planta Agora Sim Tocou Acho que Completando Mais uma Fileira De Geração Só Mais Uma Já Era Agora Já era Ó Ó Logo Daquele Jeito Passe Tocou Eu Um mas não completou ó, pegamos uma pá aqui a pá vai ser muito boa mas é, você é louco essa foi tenso tá, eu sei pra que eu passei a região pra arrancar tudo do quintal mas o vídeo foi esse galera, espero que vocês tenham gostado esse daqui eu não vou continuar eu não vou continuar esse daqui eu vou continuar depois no próximo episódio aquela lista vocês já viu que é diferente né então, aguarde aí o próximo episódio espero que vocês gostem, se vocês gostaram comentem aí pra mim, compartilhem o vídeo já soltei um vídeo de Free Fire hoje corre lá no canal já se inscreve lá assiste o vídeo e comenta lá vim pelo outro vídeo aqui beleza e é isso galera, espero que vocês tenham gostado eu vou indo nessa forte abraço, falou, fui beêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê